Muito bem gente, nós estamos aqui mais uma vez para informar o que está acontecendo em nossa cidade. Fato, fato, onde a polícia militar de Sapezal e outras estiveram numa mega operação, aonde aconteceu apreensões de drogas, carros, avião e uma pessoa foi morte. Nós iremos conversar com o capitão Dijan e o tenente coronel Osmário sobre o fato que aconteceu no município de Sapezal. Mais uma ação positiva por parte da polícia militar no combate ao crime organizado e as facções criminosas aqui no sétimo comando regional e região. Mais uma ação positiva por parte dos policiais militares na operação integrada Defensor de Fronteiras e Divisas, onde uma ação coordenada entre polícia militar, GFROM e policiamento local conseguiu dar um grande golpe no combate ao crime organizado. Foram quase 10 milhões apreendidos entre drogas e aeronaves. Essa mais uma ação no combate ao crime organizado, demonstrando que no sétimo comando regional e região, a polícia militar e as forças de segurança estão atentas para combater a criminalidade. Essa ação, integrando várias forças policiais, dá um resultado muito positivo no combate ao crime organizado. É uma ação que viza descapitalizar o crime organizado e levar a segurança para a população em Sapezal e região. Na data de hoje, após o recebimento de informações do Grupo Especial de Segurança de Fronteira, juntamente com a Polícia Federal, de que uma aeronave estaria entrado ao nosso país, com o sentido Sapezal, transpondo grande quantidade de entorpecente, as equipes policiais deslocaram até o local. No momento, aproximando, foi identificado a aeronave aterrissando numa pista de pouso no sentido Bras Norte, numa região de área rural. No momento que as guarnições policiais chegaram no local, foram recebidas com disparos de arma de fogo, sendo necessário repelir a injusta agressão por parte dos policiais militares, onde na ocasião um suspeito foi alvejado e outros três adentaram a região de mata. Policiais militares continuam realizando as diligências locais no intuito de localizar os outros três suspeitos e o que foi alvejado foi prestado socorro aqui no Hospital Santa Marcelina.